Nova Acrópole da Luz Life é Arte Imor chão A CIDADE NO BRASIL 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 RELOL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Não, 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 não... Sabnur. Sabnur, Sabnur. Não. Ok, vamos lá. Purni! Não, não, não. Eu estou amassado. Popi! Nis-chid popi. Popi, não? Popi, não? Popi, não? Não. Popi, não? Purni! Purni! Que? Purni! Que? 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 Pra que? 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 É bem, eu sou só o mesmo, eu estou aqui. Até agora. É, enfim. Purni! O que? Ah.. Acaba.. Fazemos a fazer isso, porque você não faz o nome de mim, você nem faz a pergunta. Você não faz a pergunta? Você vai há como que ela faz a falar? Você faz apenas nenhum mão. Você é uma verdadeira? Fazemos a fazer isso? Oh meu Deus, eu não sabia pois você for a pergunta. Você só pode fazer isso que ele eça às vezes, eu vou fazer uma vez mais importante. Você vai fazer uma coisa com uma coisa com você. Você faz um teus cargos? como você fez uma coisa muito bem. Então, você vai ter aome de miser." Você vai ter as amigas de risco. Eu vou fazer tudo today. Vamos, vamos. Ok, ok. Vamos, vamos. Hei. Você me disse, não? Então, vamos lá, vamos lá. Tumára o 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 o, o 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 Você sabe que isso é muito negativo. Nós estamos aqui, basicamente. Não, não, não. Eu sempre tenho um trabalho para você. Eu gostei, mas eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Você fala que o que você não está fazendo isso. Ok, mas o que você está fazendo isso? Não, sim, mas eu estou fazendo isso. Então, vamos lá. Aí eu vou lá e aí. Bem, vamos lá. Não é muito bom, não é? Não é muito bom, mas não é muito bom. Não, não, não. Eu não estou lá. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, bába. So, good luck for the business. Tudo bem, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A segunda vez. A CIDADE NO BRASIL e aí o que a gente tem que fazer 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 então a gente tem que falar em nós sobre isso então vamos fazer isso mas o que vamos fazer o nosso futuro O que é isso? 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 O que é isso?